Tio Jorge, quantos anos de pesca o senhor tem? Aproximadamente 45 anos, profissão de pescador. E o senhor viveu aqui nessa orla? Eu comecei a pescar em lagoas, rios, no mar na verdade eu pesquei pouco no mar, porque a minha tradição mais é de pesca de rios e lagoas. Mas no mar eu atuei 27 anos aí já como um pescador dono de embarcações. Eu trouxe a minha família que pescava em rios e lagoas e hoje se tornavam grandes pescadores do mar. Aquilo que Tio Jorge não pôde fazer na essência, a sua família deu seguimento. E o senhor conheceu o famoso espanhol? Ah, não brinca não. Espanhol Romualdo Souto? Meu Deus do céu! Olha o nome do homem, Souto. Souto quer dizer livre. Romualdo, espanhol, presidente eterno. Com todo carinho e respeito a todos os presidentes de colônia que são bravos lutadores pela causa da pesca. O espanhol é a essência das presidências. É o homem que naquele tempo da antiga Sudep, quando o pescador não tinha respeito nenhum, ele abriu a história da pesca, dizendo que pescador existe, colocando o pescador como uma pessoa conhecida, reconhecida e respeitada. Para nós, da categoria da pesca, para mim em especial, espanhol será hoje, ontem e sempre um presidente eterno, nosso amigo espanhol. O que ele trouxe de modernidade para a pesca em Macaé? Ele trouxe, Raul, principalmente a legalização. Porque Macaé, meus colegas que vão ouvir essa entrevista, sabem que nós temos hoje, por exemplo, mais de 15 mil pescadores e menos da metade tem o registro de pesca. E o espanhol foi um dos pioneiros, trazendo esse povo, trazendo da informalidade para a formalidade, procurando, correndo atrás de documentos, de curso para o pescador, entendeu? Trazendo uma luz a uma categoria que vivia muito no escuro. Porque o pescador, na verdade, Raul, assim como eu, nós somos pessoas semi-analfabetas, e nós nos preocupamos apenas com o pescar, com a pescaria. Porque a pescaria é aquilo que Deus já nos deu no sangue de natureza. A pesca é isso, a gente pesca mais... Nossos direitos, a gente nunca soube por onde ir, aonde correr atrás disso. Mas que, na verdade, ele trouxe essa luz que é a pesca. E eles disseram que ele trouxe barcos novos, modernos... Bom, isso foi, por exemplo, a segunda fase do seu trabalho. Porque, Raul, pelo exemplo, os barcos novos, o financiamento veio depois. É como ele sempre falava, primeiro nós temos que formar o pescador, para depois o barco. Porque não adianta nada você, às vezes, ter embarcações, você ter, às vezes, toda aquela coisa voltada para essa categoria. Mas se o homem, que é a matéria-prima de tudo isso, primeiro é o homem, depois o peixe, não estiver preparado, não estiver documentado. As leis são muito rigorosas. O Brasil é um país de leis, de primeiro mundo, mas os nossos deveres como pescador não eram reconhecidos. E aí entra a importância de um homem à frente do seu tempo. Trazendo que nós temos que respeitar as leis, sim, porque a lei é soberana. Mas que o pescador vive com a lei da sobrevivência. E que aí nós tínhamos que ter respeito. E para ter respeito, nós tínhamos que ter documento. Nós tínhamos que ter um povo antenado, entendeu? E completamente focado e ligado. Porque quantas pessoas, ao comer um peixe nobre como um xerne, um badejo e tantos outros, uma pescada, enfim. Às vezes, lá na sua mesa, um grande doutor, com doutorados e mestrado, está comendo um peixe buscado pela mão calejada de um pescador. Que ele jamais comeria com todo o doutorado e mestrado que ele tem. E o espanhol trouxe isso, a luz da verdade, o reconhecimento, o orgulho de ser pescador.